Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os call center, os centros de contacto, tornaram-se um meio privilegiado de contacto entre as empresas e os cidadãos, sendo até notória as situações em que esse contacto é realizado exclusivamente por telefone. Ora, esta nova realidade levou, por um lado, ao encerramento de muitas lojas físicas e ao consequente despedimento de trabalhadores e, por outro, a um aumento significativo dos trabalhadores nos centros de contacto. No entanto, esta profissão não se encontra regulamentada em Portugal, o que acaba por promover um conjunto de problemas e de injustiças. De acordo com os dados disponíveis, estima-se que em Portugal existam cerca de 100 mil operadores nos centros de contacto. Sucede que a grande maioria destes trabalhadores são contratados por empresas de prestação de serviços ou empresas de trabalho temporário, apesar de haver uma necessidade permanente destes profissionais. É este o mecanismo utilizado pelas empresas para pagarem salários baixos e negarem um conjunto de direitos, responsabilizando-se das obrigações que têm relativamente aos seus trabalhadores. Efetivamente, há operadores que trabalham nestes centros de contacto que passam anos a satisfazer as necessidades das empresas, mas saltando de empresa para empresa, sem conseguirem ter um vínculo efetivo e direto com a empresa a quem presta um trabalho indispensável e cujas necessidades são, de facto, permanentes. Na sua grande maioria, estes trabalhadores oferem salários muito baixos, enquanto as empresas têm cada vez mais lucros. Quer isto dizer que, a par do crescimento destas empresas e dos seus lucros significativos, aumenta a precariedade e a instabilidade dos trabalhadores, não sendo reconhecidos muitos dos seus direitos. Importa ainda clarificar que esta não é uma atividade profissional temporária, nem exclusiva de jovens à procura de primeiro emprego, porque há pessoas que fazem toda a sua carreira nestes centros de contacto sem nunca conseguirem o mínimo de estabilidade desejável. Para além disso, lidam habitualmente com ritmos de trabalho intensos, com falta de pausas e trabalho por turnos, a que se junta a pressão por parte das empresas para que os resultados sejam cumpridos, sem ter em conta as necessidades e os direitos desses trabalhadores. Face a este quadro, os Verdes pretendem dar o seu contributo, através do presente projeto de resolução, como forma de procurar resolver os problemas com que os trabalhadores deste setor se deparam. É verdade que há um longo caminho a percorrer, mas também é verdade que é preciso começar o quanto antes a dar resposta aos problemas que afetam atualmente milhares de trabalhadores dos centros de contacto. E, na perspectiva dos Verdes, dar resposta não é fazer estudos, mas sim avançar, no sentido de garantir a concretização de direitos laborais, a valorização da profissão e, sobretudo, o equilíbrio entre a vida profissional e familiar destes trabalhadores. É este o propósito da iniciativa legislativa que os Verdes hoje trazem para a discussão.